...do yoga, que normalmente são traduzidos como no, no, no. Você não deve fazer isso, você não deve fazer isso, você não deve fazer isso. Mas a gente acabou de ver que isso não é tão pequeno assim. O fato de você, por exemplo, praticar um brahmacharya da forma como a gente falou, você não está se negando a fazer sexo por si. Você está promovendo um estado onde tudo que você faz é viver com o divino. Agora a gente vai falar dos niyamas, que normalmente é tido como o código moral, ou seja, como é que você se relaciona na sociedade, como é que você faz a sua prática internamente e como você leva isso para o seu dia a dia. Então a primeira palavra dos niyamas é shausha. Vocês normalmente vão ver ela descrita como sausha. E isso é traduzido como limpeza, higiene. Porém, isso não significa só uma limpeza no nível, tomar um banho antes de fazer um puja, você tomar, digamos assim, uma bênção antes de você eventualmente fazer uma cerimônia. Porque na cultura védica existem muito esses rituais, essas oblações de você se purificar antes de fazer um ritual. Porque a cultura védica é uma cultura muito relacionada a fazer iáguias, pudes, todas essas cerimônias que têm essa dinâmica externa. Mas shausha também é você se manter limpo internamente. Você cuidar da sua mente e você cuidar do seu sistema emocional de uma maneira onde todo dia você toma um banho mental. Onde todo dia você se responsabiliza por ter uma capacidade de promover uma higiene num nível fisiológico, tanto de que você foi, escovou o dente, raspou a língua, eventualmente foi o jalanete, toda a rotina ayurvédica. Mas você também cultivou uma limpeza interna. Quando você acorda, você está limpo emocionalmente do dia anterior ou você se sente de alguma forma poluído, contaminado de alguma emoção, de algum pensamento que você já acordou e aquilo nem aconteceu no dia de hoje, mas você ainda está sujo daquela porcaria emocional. Certo? Então, shausha não é só você fazer o djalanete, você botar uma nutala. Shausha também é você, eventualmente, fazer os pranayamas, os mantras, os kriyas do yoga que te permitem você ter essa sensação de que você está limpo, está tudo limpeza naquele momento e a tua mente está fresca, ela está plácida, ela está tranquila. Ok? Quando você tem essa sensação de limpeza interna, o que tende a ser gerado a partir daí é santosha. Santosha é... Às vezes você pode estar num lugar, as coisas não podem necessariamente estar perfeitas da forma como você gostaria, mas você olha e você fala assim É, o divino está aqui comigo, está tudo relativamente bem, ainda que algumas coisas externas não estejam tão completamente bem, que é traduzido como contentamento. É uma ideia de que o contentamento não é só uma prática que acontece externamente na tua vida. Contentamento é uma prática que você deve cultivar internamente. Por isso que é um código de conduta e não só, digamos, uma coisa que caiu do céu. Ah, hoje eu estou bem. Santosha é no momento onde as coisas estão assim pisando no teu calo, você olhar e falar Divino está aqui comigo, isso faz parte do meu processo de aprendizado espiritual, que bom que o Divino veio me dar esse recado. E não só do tipo assim, nossa, hoje o sol está ótimo, a praia está ótima, a onda está ótima, estou super feliz. Certo? Santosha, ele pode acontecer nesse momento, não tem problema. Mas a prática do Santosha não vai ser essa. A prática vai ser no momento onde você chegou e o carro quebrou, o engarrafamento está no meio do caminho e o sol está não sei o que. E você respirar fundo. E a partir dali voltar a um estado de ok, isso faz parte do momento presente. Isso é o que há. Vamos nessa. Isso daqui tem alguma coisa espiritualmente para eu aprender aqui, porque minha mente não está tranquila aqui. Como é que eu vou me lidar com isso? Santosha, aprender a arranjar alguma forma de olhar isso, onde eu consiga ter algum grau de contentamento. É uma prática, veja bem, não é um estado, né? Porque a gente fala assim, ah, contentamento, ah, quando é que você está contentado? Quando acontece isso, quando acontece aquilo, quando acontece isso? E aqui a gente está falando como um código de todo conduto. Se a pessoa pisar no teu calo, você... Hummm... E dali procurar um estado de contentamento interno. Aí depois disso, veja bem, a inteligência dessa ordem vem tapas. Que a gente tem tapas, né? Fazer tapas. Não, eu vou fazer tapas, eu vou fazer... Aí um mês de jejum, vou ficar meditando com uma perna só, etc e tal. Mas você só está, digamos, capacitado para fazer tapas quando você tem santosha. Ou seja, quando você aprende a vivenciar o desconforto confortavelmente, é que você realmente pode entrar numa tapasha, porque a tapasha é você pegar aquilo dali, aumentar a pressão e falar, tá, então no dia a dia, os meus desafios internos, eu já estou mais ou menos conseguindo lidar. Agora eu vou pegar a coisa que eu sei que eu detesto e eu vou ficar ali com aquilo intensamente, para que eu possa, digamos assim, evoluir na minha capacidade de aturar as coisas que são desagradáveis. Aí tem a imagem do cara meditando com um monte de brasa ao redor e não sei o que, etc e tal. Mas tapasha não é só essas coisas que os yogis fazem numa Himalaya, etc e tal. Tapasha pode ser assim, suponha que você detesta, com todas as suas forças, varrer o chão. Pode ser uma coisa boba assim, tá? Não precisa ser necessariamente subir o Himalaya. Você está centrado, você está ali praticando chalcha, você no geral está bem. Aí depois você está praticando santosha. Aí depois você pega aquele negócio que você não suporta, de paixão mesmo, tua aversão é muito forte àquilo. Você fala, vou passar um mês fazendo isso todo dia. Aí isso é uma tapasha. Onde você vai levar santosha a um nível mais grave. Você está, digamos assim, com tua prática em ordem, teu prana está em ordem, você está seguindo todos aqueles yamas que a gente conversou. E aí você, digamos assim, está querendo fazer uma pós no yoga. Aí você vai para o tapasha. Porque se você faz tapasha sem estar com capacidade para aguentar aquilo, há muita chance que você caia no meio do caminho e você fique frustrado. E aí você acha que você não é merecedor e que aquilo não é para você, etc. Existe uma certa ordem nesse processo de prática dessa conduta. Não quer dizer que você nunca pode fazer uma tapasha. Você pode fazer uma tapasha de um dia. Pode ser um recado, pode ser o que for. Mas a ideia é, quando você for fazer tapasha mesmo, é um voto que você vai assumir por um dia, por dez dias, por cem dias, por dez anos, o que seja, de ficar ali intenso naquilo. Tem uma tapasha de um sábio na cultura védica que ele fez durante 20 anos de meditação para uma coisa que ele não conseguia, digamos, ir resolver internamente. Ele falou, eu vou fazer uma tapasha de 20 anos. É claro que, teoricamente, nessa época as pessoas viviam 200, 300. 20 anos não era uma coisa tão grave assim. Mas o ponto é, tapasha é uma decisão de um voto sincero em relação à prática. Onde você, digamos assim, já consegue manter o teu bem abaixo, você já consegue viver a sua vida no dia a dia, e agora você quer se aprofundar e fazer uma coisa mais fundo. E depois disso vem Swadhyaya, que normalmente é traduzido como autoestudo. Mas não é autoestudo só necessariamente num nível do tipo, as minhas moléculas funcionam dessa forma. Swadhyaya é um estudo do nosso karma. Onde o meu karma pega mais fundo? E para isso você precisa fazer tapasha. Porque é na tapasha que você vai perceber qual é o teu nó kármico, e ali você vai estudar ele com a clareza, porque quando a gente faz tapasha aumenta a têdias, e a gente fica mais capaz de ter clareza em relação aos nossos hábitos. Por exemplo, isso não precisa necessariamente ser feito a partir da prática do yoga, etc. Qualquer coisa que aumenta a tua clareza, depois você consegue enxergar a tua vida de uma maneira mais nítida, e você fala, esse é o problema. E esse é o problema que eu tenho que entender melhor, não no sentido analítico só, mas no sentido kármico, de ver como você se identifica aqui. Swadhyaya poderia ser assim. Onde você se identifica num nível subconsciente, inconsciente, bem profundo, e normalmente você não tem clareza para acessar esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas vão em rituais e falam, nossa, eu tive uma revelação de uma coisa que eu nunca conseguia perceber. Isso é uma forma de Swadhyaya também. Mas no geral a pessoa depois não tem tapasha para dar conta de fazer aquilo que, digamos, foi revelado. Mas isso não é exatamente um problema. E o quinto aspecto é Ishwara Pranidhana. É o cultivo da louvação do divino. Então no momento onde você já não se sente mais preso nem num nível kármico inconsciente, bem profundo, você vai para um lugar onde você está disposto a dedicar a sua vida em louvor à presença do divino nessa existência. Que é como os rituais védicos faziam com as cerimônias do fogo, com os rituais, etc. E que era muito comum na época védica de você dedicar a sua vida a fazer com que cada ato seu seja um ato em benefício aos outros seres. Seja um ato que cada respiração nessa vida é uma respiração em prol do divino, a serviço do divino. E isso é Ishwara, é o Senhor. Ishwara Pranidhana é você levar a sua energia para sustentar, para que cada ação seja uma ação de louvor. Não no sentido de que você está lá numa igreja cantando ó Senhor, não sei o que, isso também pode ser. Se a gente estiver no Sato de Sangue agora, tipo cantando badins, etc. Isso também pode ser uma forma. Mas no teu dia a dia, aquela oração de São Francisco, que cada ação que eu faça possa ser uma ação permeada de Deus, que cada pessoa que eu encontre eu possa levar compaixão, que cada situação que na minha vida eu encontre, eu seja um instrumento do divino. Isso é uma forma de você cultivar esse, digamos assim, décimo mandamento do Yoga. Sendo que cinco deles, os yamas, são num nível mais da nossa conduta social, e cinco deles são num nível mais interno. Mas observem, isso é uma questão importante, os yamas vêm antes dos niyamas. Então a postura do Yoga, para você começar a cuidar de você internamente, você teoricamente precisa ser uma pessoa com uma postura externa mais adequada, porque é relativamente mais fácil você mudar as suas posturas externas do que as suas posturas internas. Então, digamos assim, os yamas são o primário, os niyamas são o ginásio. Só depois disso é que você, digamos, tem capacidade de entrar num tapete de Yoga ou qualquer coisa assim e praticar um asana, onde você está ali e a tua mente está ali. Porque normalmente o que acontece quando a gente pratica Yoga via de regra, a gente vai para o asana, mas se a gente dá sorte, no final da prática, talvez a gente tenha chegado ali perto. Não estou dizendo que isso é sempre assim, mas entenda como o Yoga tem dois angas antes de, pelo menos esse Yoga, da forma como o Patanji lhe descreveu, antes de chegar no asana. E a gente, no geral, vai para o asana direto, meio que esquece um pouco para a Nayama, ou para a Tiahara, todos os outros que vêm depois. Mas a ideia de entrar num estado meditativo, no Yoga, principalmente, envolve um primeiro compromisso do como você se comporta externamente, depois de como você se comporta internamente. E aí depois você vai ter a capacidade, quando você está lá no asana, fritando, tua musculatura toda queimando, não sei o que, você praticar Santoshi. E está lá, feliz e contente, você vê que teu corpo tem desconforto, mas no desconforto você arranja um estado de tranquilidade, um estado de estabilidade. Porque o Patanji, na hora que ele define asana, ele define principalmente aquele lugar onde você atinge estabilidade e conforto, sukha. Assim, felicidade, mal traduzido. Mas tudo bem. Hoje a gente não vai falar de sukha e dukha, é um outro Namaste Responde à parte. A gente agora vai ali para o Satsang, a gente já está aqui com o nosso Namaste Responde de hoje, falando sobre yamas e niyamas. Isso mais uma vez vai para o nosso canal no YouTube, o ThiagoNamaste.com. E todo domingo, uma da tarde, sempre que a internet ajuda, a gente tem uma programação falando de Ayurveda, de Yoga e de outros. Então, agradecer aí o pessoal que assistiu o nosso primeiro Namaste Responde na página do Instituto Namaste. A partir de agora a gente vai fazer a transmissão a partir daqui. É isso pessoal, muito grato pela presença. Compartilhem os vídeos, por favor, e cantar o mantra para fechar a sessão. A partir de agora a gente vai fazer a sessão. Shanti, 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 Haryong. Namaste galera, grato pela presença e aguardo vocês aí domingo que vem, no próximo Namaste Responde.